Quando eu critico, porque merece crítica, os políticos, muita gente não entende que não sou contra a política, eu sou a favor dela em seu tom maior, porque sem ela nós não podemos avançar. É necessário que existam os políticos, a democracia funciona assim. O que sou contra sempre, e sempre o serei, é contra a politiquice, a politicagem. Essa está acabando com o Brasil. E o que é isso? É gente que quer ministério com porteira fechada, para quê? Para tirar proveito. É gente que quer indicar alguém para um cargo importante na prefeitura, os vereadores, apenas para tirar proveito. E aí eles não têm sequer vergonha na cara e indicam pessoas que mal sabem fazer o ó com o copo, não entendem do assunto, para tomar conta de lugares importantes. Assim não funciona. Nós temos uma nação que tem que fazer política para valer. Mas não desse jeito. Eles estão aí pegando quase 5 bilhões do nosso suado dinheirinho, dos nossos impostos, para enfiar nos partidos. E isso faz avançar a qualidade da política? Até o momento provou-se que não. Olho no olho. Temos que lutar. Toda nação, você eleitor, preste atenção em quem está fazendo politiquice. Em quem não está agindo corretamente. E não vote nessa pessoa. Acompanhe o seu voto. Porque se você não fizer isso, não reclame depois, porque a pessoa está fazendo brincanagem conosco. É simples assim. Acompanhe o seu voto.